Chicão! Acorda! Acorda! Salavanta! Olha a hora! Eu tenho que cuidar nas coisas, né? Eu vou passar pano na cerâmica, na cerâmica, viu? Hum! Acorda! Salavanta! Olha a hora! Hum! Eita bicho, viu? Hum! Já vou, viu? Hum! Salavanta! Hum! Sim, Caivota! Cara, você só perreio? Hum! Que agoniação é essa, Caivota? Hum! Não deixa nem eu dormir? Hum! A hora! Hum! Tá tarde! Tá certo, Caivota! Vai cuidar nas coisas! Hum! Eu vou malavantar! Hum! 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 Tá bom, Caivota! Vou malavantar! Hum! Que medo, Caivota! Que susto! Hum! Já me alavantei! Já me troquei já! Hum! Hum! Tá pronto, Café? Já perreio, viu? Que é vexame! Tá? Hum! Hum! Vou pra mesa, né? Tô indo! Hum! Hum! Que susto o quê? Hum! Uma hora é dessa? Agora que tu vem acordar? Hum! 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 Olha! Tem muitas coisas pra eu fazer, Chicão! Viu? Vai! Pra mesa! Assim tá! Viu? Hum! Hum! Eu vou botar o café teu! Hum! Hum! Eita homem, viu? Olha a hora! Hum! 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 Ah! Não me põe, não, Chicão! Hum! Hum! Tá lá, viu? Vá! Hum! Ixi! Que medo! Que susto, Chicão! Hum! Hum! Olha! Tu dá um susto, viu? Nem pensa! Olha! Hum! Tu é demais, viu? Olha! Tu para com isso, viu? Hum! Toda vez você me dá esse susto! Hum! Olha a tua bolacha e o topãozinho, viu? Vai pra mesa e assenta, viu? Hum! Olha! Primeiro! Agradeço a Deus, viu? Viu? Agradeço a Deus! Hum! Por esses cafezinhos, viu? Que você vai tomar agora, viu? Hum! Deixe a tua moleza! Cala a boca! Hum! Tá bom! Senta! Hum! Sim, hein, Gaivão? Foi a fechada, né? Fijar só sem tosse também, hein? Já tomasse teu café já, foi? Hum! Olha! Uma bolachinha, né? Um pãozinho, né? Hum! Fijar demais, né, Gaivão? Macodou, olha! Aí é macodou lá para as 12 horas! Hum! Um suco! Hum! Um pãozinho! Uma bolachinha! Hum! Fijar demais, viu? Hum! É bom! Sei não, vou, Gaivão! Tá bom, cara! Hum! Hum! Tá bom, cara! Hum! Hum! Bolacha, né? Um suco! É bom! Tô comendo mesmo! Eu vou já sair também! Hum! Seria a dois, né? Natal, né? Hum! É bom, ó! Tô comendo! Tô comendo! Tá bom, né, lá? É! Tô comendo! Sim, homem! Como é a tua... Como é? Toma o teu café! Ah, homem! Hum! Tô comendo e a tua bolacha! Ai! Um café! Uma bolacha! E um suquinho! Na mesa! Ah, homem! Eita, homem! Pra reclamar, viu? Toma o teu café! Calado! Se eu não fosse acordar tu! E até hoje tu ainda tava... Dormindo! Hum! Ai! Vida de empregada, viu? Eita, a empregada sofre, viu? Pois é, Chicão! Se não for eu nessa casa aqui... Tu não toma café, não! Nem a almoça, viu? Tu sabe, viu? Hum! Chicão! Tu é demais! Tu vai pra tua casa, tua família hoje! Vai, né? Na ceia, né? Na ceia, não! Na ceia! É Natal! É Natal! Né, Chicão? Tudo é Natal, né? Hoje, né? Graças a Deus, né? Nós só temos que agradecer a Deus, né? Chicão! Feliz Natal, né? Valeu, viu? Eita! Me esqueci de uma coisa, Chicão! Vou ali! Viu? Toma o teu café aí, viu? Tchau! 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 Tchau!